Muito boa tarde pra você que acompanha a programação da TV Cidade Presidente Dutra. A gente está aqui diretamente da Avenida José Olavo Sampaio, que está na sua fase final de conclusão dos serviços que foram realizados aqui da revitalização da avenida. Como você sabe, já foi feita a iluminação, colocada a iluminação de LED, elevação dos meus fios centrais e agora a colocação também das passagens elevadas de pedestre, assim como sinalização. Pessoal, estão pintando a passagem aqui e a gente está acompanhando esse trabalho. Vai conversar aqui com a Dirani, que é da Polícia Municipal de Presidente Dutra, pra perguntar pra ela a respeito do que a polícia está fazendo por aqui. É essencial manter o controle do trânsito pra que os trabalhos sejam finalizados? Com certeza, Wilkley. Nós estamos aqui desde antes de ontem, mas é muito difícil. Nós estamos fazendo o acompanhamento aqui, que os pessoal estão passando aqui, que aqui é uma faixa de pedestre e de cadeirante. E nós também estamos querendo avisar a todos os motoqueiros que a partir de hoje, o motoqueiro que passar aqui, a gente vai recolher o veículo direto pra VIP e vai ser notificado. Era isso que eu ia perguntar, só retificando mais uma vez. A gente observa que alguns motoqueiros de Dirani estão aproveitando a passagem elevada pra poder fazer uma espécie de retorno. Só repete pra gente, vocês vão passar a fiscalizar isso aí? Com certeza, nós vamos passar a fiscalizar. E segundo os comentários, o prefeito falou pra mim que vai colocar uma câmara aqui. Agora eu não sei o dia, mas ele me comunicou que vai colocar uma câmara aqui e nós vamos passar a fiscalizar essas faixas elevadas e colocar multa. Tá aí, Paulo. A Dirani é hoje ela que é a comandante da Guarda Municipal de Presidente de Dutra. Lembrando a você também que a passagem de motoqueiros por cima de uma faixa de pedestre é passível de multa e o pessoal vai começar a fiscalizar. Essa é praticamente a última etapa de conclusão aqui das obras da Olavo. Como a Dirani antecipou pra gente, dentro dessa obra de revitalização da avenida tem também a colocação de câmeras e é aqui nesse local também que será posicionada uma dessas câmeras. Beleza, Paulo? A gente segue com você diretamente dos estúdios aí do programa Balanço Geral com as imagens da nossa querida Presidente Dutra nessa manhã de quarta-feira, dia de São João.